Um programa que transforma lixo em fertilizantes e gás vai ser levado para escolas de todo o país. Os equipamentos já são usados no Rio Grande do Sul. Veja na reportagem de Jéssica Gonçalves. Nesta etapa do programa Escolas Mais Verdes, serão investidos 100 milhões de reais para a instalação de biodigestores em cerca de 200 escolas de todo o país. Os biodigestores são equipamentos que produzem biogás e biofertilizantes a partir de resíduos orgânicos. Assim, as cascas e sementes, por exemplo, que iriam direto para o lixo, geram combustível que pode ser usado no preparo da merenda escolar, substituindo a compra de botijões de gás. Já o biofertilizante líquido pode ser utilizado em hortas, pomares e nos jardins das escolas. A ideia nasceu na cidade de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, em 2019. Só no município, a previsão é que os biodigestores sejam instalados em mais de 20 escolas públicas. Na escola, a gente percebe que ele ultrapassa os limites da sala de aula, deixa de trazer o assunto meio ambiente só como uma teoria, para trazê-lo para a prática do dia a dia. O Vinícius, aluno de uma escola da cidade, aprendeu a trabalhar com o biodigestor e decidiu compartilhar o conhecimento com a família. Eu já levei para casa o biofertilizante, eu já contei em casa, eu expliquei várias vezes esse projeto para os meus pais, e eles já contaram para os colegas de trabalho, eu já contei para minha avó, para o meu avô, e meu avô inclusive usa. A ideia é expandir o programa Escolas Mais Verdes para cerca de 7 mil escolas em todo o país. A previsão é de um investimento total de 300 milhões de reais. Escolas públicas ou particulares que adotem práticas de sustentabilidade também poderão requisitar o selo Escolas Mais Verde. A certificação é um reconhecimento do Ministério do Meio Ambiente, e o objetivo é estimular a educação ambiental dentro e fora das salas de aula. A partir do momento que uma escola ganhou um selo, ela começa a ser reconhecida no Brasil, e a gente difunde toda essa informação, e outras escolas vão poder replicar aquelas ações, e assim a gente vai trazer cada dia mais meio ambiente para dentro das escolas.